A paz do Cristo Serve, queridos irmãos! Nesse ano de 2023, estamos com a oitava ação entre amigos da comunidade Cristo Serve, vindo a recargar fundos para construirmos a nossa sede própria. Contamos com a ajuda de todos vocês adquirindo a sua cartela por apenas R$ 20,00. A nossa chave Pix está aqui abaixo da telinha do vídeo, aproveite e adquira a sua. Bom, o quarto prêmio será R$ 1.000,00 em dinheiro, como você está vendo na telinha do vídeo. O terceiro prêmio será um notebook, para você estar fazendo uso dele nos seus estudos ou nas suas pesquisas. O segundo prêmio será uma televisão de LED de 32 polegadas, para você estar colocando no seu quarto ou na sua sala. O primeiro prêmio será uma moto elétrica, para você estar andando nas ruas da sua cidade. Nós queremos convidar todos vocês a estar conosco nessa data tão importante para todos nós. Para estar aí vendendo, adquirindo a sua cartela, nos ajudando, indicando para que as pessoas possam também estar concorrendo. A chave Pix nossa está aqui abaixo, para você estar adquirindo a sua cartela. E aí E aí Obrigado.